Olá, criança! Tudo bem com vocês? Animados para começar mais um dia de aprendizagens aqui comigo, Pró-Marcela? Então, vamos começar. Hoje teremos aula de linguagem. E para essa aula de linguagem, eu separei um assunto muito interessante. A gente vai falar, nessa aula de hoje, sobre jogos de mão. E aí eu já vou mostrar aqui a minha apresentação para vocês. Olha! Nas nossas últimas aulas, íamos trabalhando algumas parlinhas, alguns jogos de mão, já foram ditos aqui durante as nossas aulas. E a gente vai retomar um pouco desse assunto hoje, tá bom? Então, com essa aula, você vai aprender a reconhecer os sons presentes nas letras, fazer essa correspondência do fonema presente na letra com a representação escrita da letra. Vai também aprender a segmentar oralmente palavras em sílabas. E vai aprender, reconhecer e experimentar uma brincadeira popular, que é um jogo de mão. Então, crianças, já vimos que as mãos são utilizadas para comunicação, né? Elas também são expressivas na comunicação, podendo ser utilizadas para fazer símbolos como legal, pare e outros símbolos como negativo, né? Não. Então, as mãos também são utilizadas para fazer carinhos nas pessoas que a gente gosta, que são próximas da gente. Mas vocês sabiam que as mãos também são utilizadas para causar dor? As mãos também são utilizadas para violir as pessoas? Pois é. E no mês de maio, no dia 18 de maio, é comemorada uma campanha, né? Iniciada uma campanha em todo o Brasil, que é uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, deixa eu falar para vocês alguns cuidados que são importantes ter, principalmente quando a gente está falando ali de toques, de carinhos com as mãos. Criança, carinhos, eles têm que fazer a gente se sentir bem, amado, protegido. Se o carinho te machuca, te faz sentir vergonha, te faz sentir culpado, te causa dor, não é carinho. Tem partes do seu corpo que não podem ser tocadas, que não podem ser feitos carinhos por outras pessoas, tá? Então, se alguém, algum adulto ou alguma criança mais velha, quiser tocar em você, passar a mão no seu corpo, você tem que dizer não, gritar bem alto e sair correndo. Porque os carinhos, eles precisam ser feitos na frente de todo mundo e as outras pessoas precisam saber, elas podem ver. Carinho escondido é carinho do mal, tá certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma história muito legal que fala das mãos. Das mãos para contar uma história, que é uma mão onde está ali mostrando os cinco dedos que a gente já trabalhou na nossa última aula. E agora, conta uma história só usando as mãos. Vamos ver? Ela está disponível nesse link aqui, ó, do YouTube, que é Usando as mãos, contando de cinco em cinco. Vou mostrar para vocês. Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Hora de fazer arte com as mãos. Cinco dedos. Cinco dedos. Cinco dedos fazem uma mão sorridente. Dez dedos fazem um caranguejo azul. Quinze dedos fazem as folhas secas de uma árvore. Vinte dedos fazem lula. Vinte dedos fazem lulas nadando pelo oceano. Trinta dedos fazem perus se trombando. Trinta e cinco dedos fazem chifres de alces. Quarenta e cinco dedos fazem um jardim florido. Cinquenta dedos fazem um trabalho de classe muito legal. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Pronto. E aí, vocês gostaram do vídeo? Gostaram da historinha? Viram que é possível fazer várias representações utilizando as mãos? Fazer sombras, ali representar animais. É muito divertido. Agora, crianças, vamos fazer uma lista de brincadeiras que a gente pode fazer utilizando apenas as mãos. Nas últimas aulas, nas últimas aulas, a gente viu algumas brincadeiras que eram conduzidas pelas parlendas. Lembram? Aquela parlenda, a doletar, o gato que comeu. Parlendas que iam ali mostrando, ritmando uma brincadeira. As parlendas, crianças, elas são utilizadas nas brincadeiras populares e são muito comuns entre as crianças. Elas são muito divertidas, fazem ritmo e sonoridade no texto da parlenda, na representação escrita daquele texto. E agora, a gente vai listar, escrever o nome dessas parlendas, dessas brincadeiras que são mediadas pelas suas parlendas, tá bom? Então, nesse momento, eu vou pedir pra você pegar aí o seu caderno, o lápis e a borracha, pra acompanhar a escrita dessa lista aí no seu caderno. A gente vai fazer juntos e você escreve aí no caderno, tá bom? Então, na primeira linha do seu caderno, você vai escrever o título da lista, que vai ser lista de brincadeiras com as mãos. Tá bom? Copia aí já o título da sua lista. Agora, vamos aqui para a primeira brincadeira. Gato comeu. Olha. Gato comeu. Gato comeu. É o nome de uma brincadeira popular, que também é uma parruída, e tem duas palavras na escrita desse nome, tá? Vamos agora, para a segunda brincadeira. Gato comeu. A-do-le-tar. Lembra dessa brincadeira em que é dito sílaba por sílaba? Olha, o trem maluco, o trem maluco, também é uma brincadeira popular que é feita utilizando as mãos. Cama de gato, que é aquela brincadeira onde você vai com barbante entre os dedos, fazendo um emmanaiado ali com barbante, fazendo uma cama de gato, que a gente chama de cama de gato. E pedra, papel e tesoura. Aquela brincadeira que a gente viu na aula, de fazer assim, ó, pedra, papel, tesoura. Crianças, as brincadeiras, elas fazem parte da cultura popular e estão presentes em diversas culturas. Algumas daquelas brincadeiras que a gente listou são de cultura indígena, outras de cultura africana, de origem europeia. Também tem brincadeiras populares que são feitas utilizando as mãos, que são de cultura asiática. Olha, pessoas de diferentes lugares, diferentes países, que vivem de um jeito diferente do nosso, também brincam utilizando as mãos. Agora eu vou mostrar pra vocês uma brincadeira muito divertida, fácil de aprender, que é Sim Sarabim, que é um jogo de mão, tá? Ela tá disponível no YouTube, esse vídeo tá disponível no YouTube. Eu vou mostrar aqui pra vocês e se você quiser assistir novamente, você pode voltar aqui pra essa aula, pra esse momento da aula. Ou pode também procurar no YouTube essa brincadeira, Sim Sarabim, que você consegue assistir. Eu digo UU, 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 UU. Eu digo UU, 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 UU. Sim Sarabim, 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 Vim, Vim, Vim. E aí, já aprendeu essa brincadeira? Sim Sarabim, Vim, Vim. E aí, você viu que vai repetindo, né? Essa frase, Sim Sarabim, Vim, vai repetindo com os lugares. Vamos ver aí agora. A escrita dessa parlenda que ritma essa brincadeira. Então, olha aqui o texto dessa parlenda, Sim Sarabim. Vamos fazer juntos a leitura, tá? E depois, você pode retomar essa parte da aula pra, treinando a leitura dessa parlenda. Sim Sarabim, eu digo A, A, A. Sim Sarabim, 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 Vim, A. Eu digo E, E, E. Sim Sarabim, Sarabim, Vim, E. Eu digo O, 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 Sim Sarabim, Sarabim, Vim, Vim, O. Eu digo U, U, U. Sim Sarabim, Sarabim, Vim, Vim, U. Conseguiu acompanhar a leitura? Você percebeu que essa parlenda, em cada frase, ela vai mudando conforme a vogal que está ali no final da frase? Vocês lembram quais são as vogais? A vogal A, E, I, O, U. E elas estão presentes aqui ao final de cada verso. Olha, deixa eu mostrar pra você. Então, diz assim. Sim Sarabim, Sarabim, Vim, A. Olha o A aqui. Depois, diz assim. Sim Sarabim, Sarabim, E. Olha a letra E aqui. Sim Sarabim, Sarabim, I. Letra I. Sim Sarabim, Sarabim, O. Olha a letra O. Sim Sarabim, Sarabim, U. E por último, aqui a letra U. Vamos agora. Vamos agora. Para o nosso desafio, desafio dessa aula. Então, crianças. O nosso desafio vai ser que você escolha uma dessas brincadeiras que a gente apresentou. Tá? Eu mostrei ali a brincadeira que sim, se ela vir no vídeo. Mas a gente fez também uma listagem. Com diferentes brincadeiras que a gente já aprendeu aqui durante as nossas aulas. Então, você vai escolher uma dessas e vai gravar um vídeo mostrando como é feita essa brincadeira. Tá bom? Capricha e compartilha com a professora da sua escola. Para ela saber que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico. É muito importante para a sua aprendizagem. A gente vai agora relembrar o conteúdo que a gente viu nessa aula de hoje. Tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu sobre os jogos de mão. Você viu que as mãos são utilizadas na comunicação, mas elas também são utilizadas para fazer brincadeiras, carinhos. E até para causar alguma violência, alguma dor em alguma pessoa. Inclusive, lá no início da nossa aula, eu dei algumas orientações importantes para você se proteger contra esse tipo de violência. Que é o abuso e a exploração sexual infantil. Eu também mostrei nessa aula algumas brincadeiras populares que são feitas utilizando as mãos. A gente fez uma lista juntos dessas brincadeiras. Como a doletar, o gato comeu. E eu te mostrei uma história também. A história das mãos de 5 em 5. Mostrei também a parlenda. Sim, se ela vim. E você viu ali que naquela parlenda, É uma repetição de sons. Há uma repetição de sons que vão andando ao final de cada frase. Porque troca a vogal. Isso? A gente relembrou ali as vogais. Também durante essa aula. E eu deixei um desafio para você. Gravar um vídeo mostrando para a gente Como é feito alguma dessas brincadeiras que a gente apresentou. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa nossa aula. Tenha aprendido. Deixa aqui o seu comentário no chat. Se eu sabia que você mais gostou dessa aula. E não esqueça de curtir o vídeo também. Tá? A gente agora vai se despedindo. E nos vemos na nossa próxima aula. Beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau.